Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria podermos nos reunir para falar a respeito dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos superiores e codificados por Kardec em suas obras. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem, muito obrigado. Quero saudar a todos os nossos ouvintes e também os nossos espectadores, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre. É isso aí, seu Milton. Precisamos da ajuda dos Espíritos. Muito. Mas, sobretudo, para eles poderem nos ajudar, nós temos que nos ajudar também. Não adianta largar na conta deles, senão não acontece nada. Olha, em verdade, nós precisamos aprender a oferecer as condições mínimas para essa boa conexão. Quando eu desejo aqui essa proteção dos Espíritos, eu sempre faço no melhor pensamento de que as pessoas aprendam a conectar com eles de uma maneira eficiente. E isso a gente aprende com a doutrina espírita. É, mas precisa estudar, né? Precisa estudar. O meu amigo Milton, como sempre nos encaminharam algumas questões e vamos tentar atender aqui. E essa é uma questão que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim, o que são tendências instintivas referidas por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá no capítulo 5, no capítulo 5, no item 11. Isso mesmo. Que ele fala dessas tendências instintivas. Olha, primeiramente, nós desejamos parabenizar a pessoa, o companheiro, a companheira que nos escreveu apresentando essa questão, porque mostra que realmente está lendo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não é um livro religioso e, portanto, não deve ser lido assim superficialmente, como se a gente lesse um livro qualquer. É uma obra escrita por Allan Kardec em 1864, publicada também nesse ano, com a finalidade de examinar as principais lições que Jesus de Nazaré nos deixou. Então, o trabalho de Allan Kardec foi feito no silêncio, ninguém sabia que ele estava escrevendo essa obra, foi publicado na cidade de Paris com essa finalidade. Portanto, quando a gente o lê, quando nós lemos um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos que saber que é uma obra importante. Se não fosse importante, Allan Kardec não teria nem escrito e nem publicado esse livro. E ele aproveita para incluir pronunciamentos dos Espíritos que ele considerou superiores ao seu grau de conhecimento para nos ajudar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, Coelho. Segunda, com relação a essa palavra que a pessoa apresentou aqui, que são as tendências instintivas. Se nós fôssemos materialistas, a gente ficaria só com a palavra instintiva aqui. Mas, essa primeira palavra que aparece, tendências, já mostra o desenvolvimento de um texto que Allan Kardec está fazendo para nos ajudar a entender que trazemos do passado essas tendências. Então, quando ele escreve esse capítulo, nesse item especificamente, esquecimento do passado, ele vai falar do impedimento ao aproveitamento das experiências que nós fizemos anteriormente. Só pode falar uma coisa dessa quem admite a reencarnação. Quem admite a reencarnação numa sucessão de existências, porque nós não existimos a partir do agora, quando nós nascemos. Nós já existimos antes. Então, essa primeira condição nos dá chance de entender o que nós éramos, da onde viemos até chegar nesse ponto. Então, é um capítulo importante, onde nós vamos notar que Kardec valoriza a criação, valoriza as providências do Criador, que nós chamamos de Deus. As providências. Tudo na nossa vida é providencial. Até os maiores absurdos que nós possamos passar e imaginar, fazem parte das providências de Deus. E ele vai, até chegar nesse ponto, das tendências instintivas, falar da frequência natural das nossas experiências e do nosso conhecimento. E vai explicar algo que vale a pena, antes da gente falar sobre, especificamente sobre essa matéria. Ele vai dizer, olha, prestem atenção, ele vai dizer que frequentemente nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos. O que significa isso? Significa que nós, ao reencarnarmos, nós voltamos para a convivência com espíritos que hoje é nossa família, mas que já mantivemos relações no passado. Como familiares? Às vezes sim, outras vezes não. E para que isso? Exatamente para propiciar a oportunidade de nós nos reajustarmos espiritualmente com esses espíritos. Vou usar uma expressão. Sanearmos os males que nós já fizemos e com isso nos aliviarmos espiritualmente. Então ninguém caiu do bico da cegonha por acaso naquela casa lá e... Muito bem lembrado para você, não há reencarnação por acidente. Tudo tem um propósito, tem um objetivo. Ah, mas não é possível que eu tenha nascido com seres que eu detesto, não é? Tem pessoas que vivem num ambiente... E alguns falam, não, eu não pedi para nascer também, que é uma outra questão, né? Mas é pior ainda. Essa é a pior coisa que alguém pode falar sem conhecimento de caos. Então nós precisamos compreender isso, isso é providencial. E com o tempo, com um pouco de estudo, analisando realmente fatores espirituais, a gente percebe que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento correto. É, às vezes a gente não se dá conta disso na encarnação, né? Mas quando retorna para a pátria espiritual, que a gente vai fazer um balanço, né? Daquilo que a gente fez e aquilo que deixou de fazer, a gente percebe que aquilo tinha uma razão de ser. Não é o acaso que fez que nós nos reuníssemos naquela família, ou com aquele grupo de pessoas, existe sempre, como você mencionou, um ajustezinho aí que nós temos que fazer um para com os outros. Essa é a tendência mesmo, né? Esse é o objetivo. Agora, Coelho, por certo, às vezes o espírito na encarnação, ele não consegue fazer essa reflexão. Ele só vai fazer isso depois que desencarnar. Olha que coisa fantástica. Acho que a maioria das vezes, na encarnação, são poucos aqueles que conseguem ter essa visão, viu Milton? Ah, eu penso. Até porque a visão espírita, o estudo da doutrina ainda, são poucos que se dedicam para poder chegar a essa compreensão, a esse entendimento, né? Olha, então nesse capítulo, nós vamos aprender com Kardec como é que nós devemos fazer a reflexão do que nós fomos, do bem que fizemos e do mal que também projetamos e realizamos. Então ele diz uma coisa sensacional. Ele fala da voz da consciência. Olha, não há ninguém na face do nosso planeta, espírito encarnado, eu quero mencionar, que não tenha uma relação de amizade muito íntima com a voz da consciência. E não tem como tirar. É aquilo que intimamente o espírito recobra na sua lembrança de outras encarnações. E vai dizer mais, que a única maneira de nós fazermos uma espécie de diagnóstico, e quase que um inventário ligando com outras vidas, para sabermos quem nós somos, é nós examinarmos as nossas tendências instintivas. Tendências. A gente pode querer enganar os outros. É, mas enganar a nós, né? Mas nós não conseguimos realmente colocar um manto na intimidade do nosso ser. Não há como. Então, o espírito, ele sabe do que, quem ele é, do que ele é capaz de fazer. É por isso que eu parabenizei, porque esse é o momento, é o toque, a pedra de toque, para nós entendermos como é feita essas reflexões. E é preciso que nós paremos em alguns momentos da nossa caminhada, façamos essas reflexões, para ver que caminho a gente está tomando, né? Será que nós estamos nos guiando da melhor forma? Será que os relacionamentos que eu tenho tido, eu tenho me conduzido da melhor forma? Porque é sempre complicado e é normal, ou... Quer dizer, acho que a maioria acha, sim, que é normal a gente pôr a culpa dos problemas sempre em alguém, né? É, isso é a maioria. É, mas é uma questão interessante este capítulo, que é o capítulo que traz para nós também a lei de causa e efeito. Com certeza. Então, essas questões estão todas relacionadas com a lei de causa e efeito, né? Como você mencionou no início, os espíritos, eles se agrupam em famílias, em cidades, em países e tal, por afinidade que tem e tem que se conduzir da melhor forma. E se a gente hoje, eu não estou feliz com o que eu passo? Olha, então, isso é uma consequência da do passado, de como eu me conduzi no passado. Então, qual é o meio de eu me... de ter no futuro uma condição melhor? E ter pessoas que eu goste mais, vamos dizer assim. Então, eu tenho que me conduzir melhor. É simples assim, né, Mildo? É simples assim. Claro, na teoria é assim que a gente... A gente só não consegue colocar em prática muito bem, né? Porque existem aí... As tendências, né? Vários fatores. E como nós estamos analisando o tema sobre a visão espírita, nós também precisamos saber que existem pessoas que não adotam essa ideia, essa teoria, essa concepção, e, portanto, não podem pensar dessa maneira. E eu gostaria de fazer uma pequena análise sobre o que você falou anteriormente muito bem a respeito do relacionamento entre os Espíritos, na primeira parte da sua fala aqui, com ligações do passado. Vejam bem, então agora vamos pegar um exemplo muito claro que acontece em muitas famílias, para a gente perceber só esse assunto ligado com tendências. Existem relatos, depoimentos, até obras escritas dentro da psicanálise, psiquiatria, psicologia, da sociologia, antropologia. Olha, estou falando tudo isso porque vocês vão perceber algo muito importante. De que se percebe uma tendência do filho ter uma inclinação, de vez em quando, para matar a mãe ou o pai. Isso já é algo bem concreto na nossa vida. Ora, o que é isso? Por que existe isso? Como nós somos Espíritas, nós podemos analisar duplamente. Ou é realmente uma situação de influência espiritual, ou então já é uma tendência instintiva de fatos que ocorreram em encarnações anteriores. O detalhe é o seguinte, se existe a tendência instintiva, com certeza virá oportunidade para que o crime seja perpetrado. Por quê? Porque isso já revela o mau relacionamento entre esses Espíritos no passado. Amar não é possível, mas a mãe ama o filho, sim. Mas nós estamos falando aqui de acontecimentos que empanam a beleza, porque o título desse item no capítulo 5 é O Esquecimento do Passado. Então, por que esses Espíritos não lembram naquele momento do que aconteceu anteriormente? Porque isso traria um enorme prejuízo para as relações presentes e facilitar o bom encaminhamento das soluções desses problemas anteriores. Olha que coisa fantástica. É. Você sabe, Milton, aquelas pessoas que procuram fazer algumas experiências, experiências, eu diria, científicas, que são a conversa muitas vezes com os Espíritos que por vezes, por vezes, obsediam algumas pessoas encarnadas, a gente percebe que houve algo no passado, algum desajuste, algum problema, e já teve anterior também, e por isso a frequência com que eles estão juntos numa mesma família. E a gente percebe que, às vezes, eles se juntam, não necessariamente na mesma família, às vezes com um amigo, às vezes numa sociedade. E o comum é, um roubou o outro, o outro teve um relacionamento com a mulher do outro. São sempre essas coisas normais que isso também ocorre hoje. E existiam no passado. Então, aí acontece que um acaba matando o outro, acaba sofrendo uma série... Já ouvi casos de um ser preso por conta de coisas que os outros fizeram, e os casos são os mais diversos. E aí, quando estão no mundo espiritual, eles não sabem disso, ou pelo menos, às vezes, a raiva faz com que eles não se deem conta. Então, eles começam a tentar prejudicar esse que está encarnado, que tem o esquecimento do passado. E ele não se recorda dessas ações. E aí, esse encarnado acaba tendo uma série de contratempos na vida, desajustes e tal, por conta dessas intuições que ele acaba recebendo, às vezes, de um, às vezes, de um grupo de espíritos, de relações passadas. Então, e depois a gente vai ver que eles, analisando direitinho e fazendo a pesquisa direitinho, nós percebemos que eles tiveram juntos, às vezes, três ou quatro, cinco vezes. Em alguns momentos, teve um caso que a gente atendeu na nossa casa, que numa encarnação, um tinha matado o outro, na outra encarnação, o outro matou um. Sim. Então, por isso, a necessidade de eles estarem juntos, muitas vezes, até que essa coisa se ajuste, que eles consigam ter o equilíbrio. Por isso, essas tendências, às vezes, que a gente vê aqui, como você mencionou, de pessoas, às vezes, que querem matar outra. A gente acha, não, mas de onde veio isso? Do nada é que não veio. Não tem isso, não existe. Tem uma causa, né, amigo? Claro, e essa causa que nós temos que buscar, com um pouquinho de cuidado, no fundo mesmo, com o tempo, nós haveremos de aprender a fazer diagnóstico espiritual da situação entre os espíritos de uma família. Porque esse diagnóstico vai acusar vantagens do bom relacionamento, que nós precisamos aprender a fazer. Não é possível a boa convivência sem a paciência. Anotem o que eu vou mencionar. Sem a paciência, sem a tolerância, sem a indulgência entre os espíritos. Quem ensinou isso foi Jesus de Nazaré, espírito sábio, de uma sabedoria incomum. A humanidade subestimou e continua subestimando a inteligência, o conhecimento e as providências de Jesus. Todo mundo acha lindo, né, as coisas, mas não analisa. Não, ele veio para nos ensinar a pensar corretamente, claramente. E nós temos que aprender para fazermos essa análise espiritual com um pouquinho mais de nitidez. Eu repito, paciência, tolerância e indulgência. Eu peço a todos que procurem nos livros espíritas de Kardec e também nos dicionários o significado e o valor dessas palavras. Para nós entendermos que nós precisamos exercitar isso para melhorar o relacionamento entre os espíritos da nossa casa. É, e porque estão próximos da gente, né, e essa reunião, como já mencionamos aqui, é necessária, é importante. E não achar também que todos têm esse problema. Existem espíritos também simpáticos que também vêm para ajudar que esse processo se conduza da melhor forma possível. É uma mistura, né? É uma mistura ali. Da mesma forma que vêm alguns meios, assim, para atrapalhar, tem outros que vêm para ajudar, para compor aí, fazer, como a gente fala, o meio de campo, para que a coisa consiga fluir, né, entre o grupo familiar, o grupo social e às vezes até o país, né? Exatamente. Então é só a gente analisar o que acontece. Meu amigo Milton, lembrando que isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o item 11, que trata do esquecimento do passado e fala dessas tendências instintivas que temos. Fica a sugestão a todos da leitura. E a sua despedida. Estamos chegando ao final de mais um programa de esclarecimentos oportunos. Agradecer a gentileza do encaminhamento da indagação, da pergunta, que nos deu chance de expor um assunto muito importante. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. As nossas palestras públicas são realizadas às quartas e sextas e às sextas transmitimos ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br. Então aqueles que quiserem conhecer os nossos palestrantes, conhecer a nossa casa, poderão fazê-lo pela internet. A todos o nosso abraço e esperamos você em nosso próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto